Oi pessoal, chegamos na última aula do nosso curso e nessa aula nós vamos aprender a utilizar os estilos do SketchUp que ajudam na imagem e na apresentação do nosso projeto. Para que o nosso modelo fique um pouco mais interessante e a gente não tenha todas as paredes brancas, vamos primeiro colocar um tom de cor em cada uma dessas paredes aqui, eu entro com a ferramenta pintura, eu já tinha escolhido algumas cores no meu modelo aqui, então eu vou buscar do modelo, mas eu posso escolher qualquer uma das cores da paleta de cores. Eu vou pegar aqui no modelo, eu tenho aqui esse tom um pouquinho mais escuro, que eu vou puxar um pouquinho mais para cá, eu utilizo aqui nesse muro que eu tenho e um tom um pouco mais claro nessa parede aqui, assim eu consigo dar uma cor um pouquinho diferenciada para o meu modelo. Aqui eu tenho vários outros tons, se eu quiser, por exemplo, se eu quiser trabalhar com um tom um pouquinho mais fechado aqui, eu posso trabalhar e com um tom um pouco menos carregado aqui, também posso trabalhar. Eu acho que fica melhor assim, então vamos deixar desse jeito, tá? Isso vai depender, claro, da escolha de cada um, da escolha de cada cliente, da escolha de cada pessoa que está projetando o espaço, tá? Agora que eu estou com esse meu modelo que já não está mais em branco, eu posso utilizar uma das cenas do SketchUp, por exemplo, a cena 1, para verificar, ó, aqui eu tenho um fundo totalmente branco, então como que eu faço, né? Já que esse espaço aqui é um espaço de terraço, como que eu faço para que ele pareça um pouco mais real aqui? Isso aqui a gente vai ver agora. Para modificar essa cor de fundo aqui, eu entro em janela, estilos. Eu tenho vários estilos dentro do SketchUp, tá? Vou deixar um pouquinho mais para cá, para que a gente possa visualizar melhor. Se eu escolher um desses estilos de linhas retas, por exemplo, qualquer um desses estilos aqui que me apareçam em preto e branco, ó, eu mudo totalmente o meu desenho, tá? Então, eu não quero nenhum desses estilos aqui que trabalhe como se fosse um desenho à mão livre, porque eu vou descaracterizar totalmente o meu desenho. Volto aqui para o meu estilo, ó, até mexo nas linhas, ó, se eu volto para o estilo de linha oculta, ele faz um desenho todo em preto e branco. É interessante quando a gente quer trabalhar com um esboço, por exemplo, e aí isso vale a pena fazer, tá? Mas, voltando aqui para o meu estilo de engenharia, que era o que eu estava utilizando no começo, eu só quero mudar esse fundo. Então, eu posso clicar aqui em editar. E aqui eu tenho como escolher, ou em misturar, que é mais fácil ainda, a configuração das arestas, a das faces, a de fundo, a de marca d'água e a de modelagem. Então, eu não quero que esse meu modelo esteja todo em um estilo só. Eu quero só mudar o fundo. Então, esse meu fundo pode ser o estilo simples, por exemplo. Aí eu vou mudar a configuração de fundo, ó. Como ele tem essa linha do horizonte aqui e eu estou trabalhando no alto, não é isso que eu quero. Eu posso procurar um estilo de design arquitetônico e mudo só a configuração de fundo. Também tem essa linha aqui que eu não quero, tá? Eu vou procurar um estilo que seja um estilo interessante para aquilo que eu estou trabalhando também. Então, eu já sei que eu não posso utilizar nenhum estilo para o meu fundo que tenha qualquer uma dessas linhas do horizonte aqui. Eu entro, então, nesse último ícone aqui, vencedores do concurso, porque teve um concurso para fazer esse tipo de estilo, tá? Clico em cima desse estilo aqui, que tem um fundo todo azul e arrasto ele para as minhas configurações de fundo. Assim, eu consigo modificar a configuração de fundo e com o tom que eu já dei nas paredes, ele parece que a gente está no alto, né? Parece que a gente está com um fundo de céu azulado. Agora, se a gente quiser deixar mais real ainda esse fundo, nós podemos também inserir uma imagem de fundo. E como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso, inclusive, no próprio gerenciador de estilos, tá? Existem técnicas para colocar uma imagem aqui atrás, mas eu posso fazer isso no gerenciador de estilos. Então, para isso, eu entro aqui em janela, estilos, mesma coisa que a gente já estava trabalhando antes. E eu venho aqui em editar, aqui nesse ícone, pode ver que esse ícone é a configuração de marca d'água. Então, eu entro nesse ícone aqui, clico nesse sinal de mais aqui para adicionar a marca d'água. E aí, eu procuro dentro dos meus arquivos, né? Eu tenho aqui texturas SketchUp, eu tenho algumas imagens aqui que eu posso usar como fundo. Por exemplo, se eu quiser utilizar um fundo de céu azul, eu posso utilizar aqui. Quando eu clico na imagem, ela fica na frente do meu projeto, né? Eu coloco aqui que eu quero fundo, ela vai ficar como fundo. Clicando em próximo, eu posso mexer na cor, no tom disso, se vai ficar um pouco mais claro ou mais escuro. Clicando em próximo, eu posso ajustar isso à dimensão da tela e daí, se eu bloquear a proporção, geralmente ele não fica bem certinho, se eu tirar esse bloqueio, ele já fica no tamanho certo. Aqui, já consigo fazer desse jeito. Eu posso colocar em mosaico por toda a tela, que não é legal porque eu vou ficar com essas linhas de quebra aqui. E eu posso posicionar isso na tela, posso posicionar para baixo, para cima, ela está indo lá em cima. E no meio, central de um lado, central para um lado, para outro lado. Vou deixar central aqui e aí eu ajusto a minha escala. Se eu ajustar a escala total, eu consigo fazer esse céu ficar no tamanho que eu preciso, tá? Clico em finalizar e agora eu tenho essa marca d'água aqui. O que acontece? Eu preciso atualizar o estilo, tá? Para que ele fique aqui em todas as cenas. Então, eu clico aqui para atualizar. Ele atualizou o estilo, fecho. E agora, quando eu mexer no meu modelo, ele vai ter esse céu azul atrás aqui, esse céu com nuvens, em todo o meu modelo. Inclusive, se eu girar, eu consigo ter esse mesmo céu azul aqui atrás. E com a cena 3, eu consigo fazer a mesma coisa. Se eu quiser deixar um pouco mais realista até, eu estou no alto aqui, eu poderia deixar só com o céu azul. Mas eu posso inserir uma imagem de cidade, por exemplo. Eu faço a mesma coisa, entro em estilos. Agora, venho aqui para adicionar uma marca d'água e escolho uma dessas imagens de cidade. Por exemplo, essa daqui. Escolho abrir. Coloco ela de fundo. Pode ver que aqui ela já está com o meu fundo. Próximo. Posso modificar um pouco, colocar um pouco mais claro ou não essa imagem. Eu vou deixar do jeito que ela está. Se eu desbloquear a proporção, ela vai ficar esticada. Então, nesse caso aqui, não é legal. Quando eu trabalho com nuvens, tudo bem. Mas, nesse caso aqui, que a imagem não é muito interessante, que é foto. Em mosaico por toda a tela, também não é legal. Porque olha o que acontece. Ela fica repetida. Então, eu preciso posicionar ela na tela. Se eu posicionar aqui em cima, ela vai ficar bem para cima. Se eu colocar no meio, centralizada, eu mexendo na escala, vou conseguir ver o ajuste que eu vou fazer aqui. Nesse caso, talvez seja melhor eu colocar ela posicionada mais para cima. Está vendo? Porque aí eu tenho a skyline aqui dos prédios e também o céu aqui em cima. Então, esse posicionamento vai depender um pouco também do efeito que a gente quer. Clico em finalizar. Essa marca d'água 1 aqui eu posso retirar. Eu clico no sinal de menos e eu excluo essa marca d'água. E clico aqui em atualizar para que ela atualize no meu modelo. Então, assim eu consigo ter uma noção melhor. Eu estou em um terraço e lá no fundo eu tenho os outros prédios da cidade. de uma cidade grande, por exemplo, como uma capital, São Paulo. Que essa imagem aqui é uma imagem de São Paulo. Mas assim, grandes capitais, espaços. Ou se você tiver uma foto também que seja da sua cidade, que seja da região onde está sendo implantado esse projeto, também é interessante utilizar de fundo. Eu encerro assim esse curso de SketchUp Paisagismo. Esperando que essas técnicas que foram ensinadas contribuam para que vocês consigam fazer modelos em 3D. Apresentando projetos paisagísticos, projetos de jardins, de praças, de terraços. E que isso contribua para uma melhor apresentação. Uma apresentação mais real de uma forma bem fácil e simples. Já que o SketchUp é um software super fácil de trabalhar. Eu espero vocês para um próximo curso. Um abraço e até mais. Obrigado. Para que conhecemos o nosso clima? Estamos no jornal de mini Yeza, por na América que clica livro com nosso contínuo para empresários. Aqui temos에서도 a estrutura da centralizar a mais. Obrigado.